Xelmy News, tô comigo Mulher do estudo que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Ai, minha mulher Quero minha mulher Ai, minha mulher Quero minha mulher Você levou contigo o coração Não consigo nem dormir Porque se a demora, como então? Eu vou mesmo te esperar Tu toaste meu coração Não sei se tá preto ou branco Eu aprecio você, baby Mulher do estudo que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Ai, minha mulher Quero minha mulher Ai, minha mulher Quero minha mulher Quem te fez mulher Sabia que eu, se você não podia viver Tua estrutura fala tudo Tua desenho fala tudo Se eu poderia ser Mulher Mulher Mulher, tu és tudo que eu sempre quis na minha vida Não posso dormir sem ver você antes de chegar Ai, minha mulher Quero minha mulher Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Não posso dormir, só penso em você antes de chegar Quero-me a mulher Quero-me a mulher Show me nil Quero-me a mulher Quero-me a mulher Quero-me a mulher